Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Que privilégio você aqui, bora para mais um vídeo no canal. Galera, é o seguinte, gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui com a experiência para aqueles que tem up e puderem deixar um comentário aí nesse vídeo, ficarei muito grato aí para a gente partilhar a experiência. Como você sabe, eu só uso o meu carro no etanol, mas recentemente, pelo fato do combustível estar nesse preço abusivo e se você tem um up, você sabe que ele na gasolina é muito econômico. No etanol ele já é econômico, mas na gasolina ele é muito econômico. Então eu tenho abastecido, acho que esse já é o terceiro tanque que eu coloco de gasolina nesse carro, sem intercalar com o etanol. E no etanol, sempre que eu abasteci o carro no etanol, na garagem, eu tenho percebido que assim, durante a semana, como eu não uso o carro todo dia, às vezes, nos dias da semana, eu pego intercalo. Tipo assim, um dia ou outro eu dou uma partida no carro, deixo ele ligado um pouquinho aqui. E no etanol eu nunca percebi um cheiro forte aqui na parte externa do carro, quando você deixa o carro ligado. Agora, como eu estou abastecendo ele na gasolina, moçada, eu tenho percebido que eu deixo o carro um tempinho ligado que fica um cheiro bastante forte. Esse carro tem um catalisador normal, e eu já tive alguns carros, inclusive o Golzinho Turbo que eu tinha, ele não tinha o catalisador, e aí ficava aquele cheiro de ovo, assim como um outro carro que eu tive também, aquele cheiro de ovo podre. Se você sabe aí que na garagem vai ficar aí se você tirar o catalisador do seu carro. Esse carro aqui, ele tem um cheiro bastante diferente disso, mas é um cheiro bem forte. Eu percebo que quando eu ligo ele aqui e deixo ele ligado, o cheiro fica bem forte. Eu tenho utilizado gasolina, deixa eu ver aqui. Aqui, 860 km de autonomia, que ele está falando com o tanque cheio ali. Então, eu tenho abastecido ele na gasolina por esse motivo, e gostaria de pedir para você, se você tem um up, se você abastece ele na gasolina, se você também nota esse cheiro aí, a partir do momento que você liga o carro e deixa ele parado aqui na garagem, por exemplo, uns 5 minutinhos e fica um cheiro forte. Beleza, meu querido? Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência com você. E se você estiver assistindo esse vídeo e tiver a sua caixinha de leite aí, deixe uma mensagem para nós aqui embaixo, para a gente trocar um pouquinho de ideias sobre isso. Beleza? Valeu, grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.